Governo paga youtubers para elogiarem as mudanças do ensino médio. Mostraremos aqui youtubers que receberam e fizeram vídeos sobre o tema. Tudo isso e muito mais você confere agora. Está no ar mais uma edição do Rio de Janeiro e Altecredo. Apresentado por Daniel Wilson. Opa gente, Daniel Versosa diretamente do New York Treta com nova notícia no ar. Ontem dia 17 de fevereiro o jornal Folha de São Paulo fez uma matéria intitulada Governo paga youtubers para fazer elogios as mudanças do ensino médio. O assunto foi o mais comentado nas redes sociais e alguns youtubers se pronunciaram a respeito do tema. Como é o caso do Daniel Moulo e Lucas Max do canal Você Sabia? No Facebook a página oficial do canal publicou um texto falando sobre a polêmica E já de início mostrou descontentamento com a matéria ao dizer que a mesma não foi correta Ao afirmar que nada no vídeo diz que se trata de conteúdo pago. Os youtubers afirmaram que não foram pagos para fazer elogios E deixou claro que não aceitariam falar sobre algo no qual não acreditam. De modo geral os youtubers disseram que concordam com a reforma do ensino médio. O assunto girou em torno do canal Você Sabia? Que é apresentado pelos youtubers Lucas Marques e Daniel Moulo. Porém não foram apenas esses que fizeram essa campanha publicitária para o governo. Junto com eles estão os seguintes youtubers. Rafael Moreira, Pyong Lee, Ted, Rato Borrachudo e ainda segundo a matéria Amalena0202 Também participou da campanha. Porém não conseguimos encontrar o vídeo que ela fez a respeito do tema. Por isso, se você souber qual foi esse vídeo, deixe o link aqui embaixo nos comentários. O governo gastou 295 mil reais para contratar os youtubers citados acima. Além disso, outros dois youtubers se negaram a realizar essa campanha. A matéria não cita, mas um desses youtubers se trata do Felipe Neto Que revelou e falou sobre o tema em seu Twitter. 1. Sim, eu fui um dos canais procurados que rejeitou receber dinheiro Para falar bem da reforma do ensino médio. E eu explico o motivo. 2. Eu já errei com publicidade no passado. Já fiz de maneira velada, tentando fingir que não era pago. Eu estava aprendendo e cometi erros. 3. Hoje não faço mais campanha que precisa fingir que é 100% espontânea. Eu prefiro que meu público saiba que está vendo uma publicidade. 4. Eu acho que todos os youtubers precisam começar a agir dessa forma. Por respeito ao público e para seguir as normas de publicidade. 5. Mas, no fim, eu também recusei por outro motivo. A reforma do ensino médio é uma bosta. A educação no Brasil está errada do início ao fim. Não conseguimos identificar um outro youtuber que se negou a participar da campanha. Caso você saiba, não se esqueça de deixar nos comentários. Depois dessa polêmica toda, é a sua vez de deixar a sua opinião a respeito do tema aqui embaixo. Os youtubers estão certos ao aceitarem fazer essa campanha? Você também aceitaria se estivesse no lugar deles? A reforma do ensino médio é positiva para o país? Enfim, deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. A edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou! A edição do New York Treta vai se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias.